Fala aí pessoal, aqui é o Arthur 654 e hoje vamos jogar Zelda Majora's Mask e bom reparem só numa coisa, saquem só o cabelo do Link, longo, eu nunca tinha reparado nisso, até porque não importa, e bom, no episódio anterior a gente simplesmente voltou a nossa forma humana, agora vamos fazer uma sidequest e essa sidequest que eu quero fazer hoje, vai ser muito útil para você acelerar as coisas, antes eu quero só mostrar uma música aqui com essa música você diminuirá o fluxo do tempo, dito isso, agora vamos para o que a gente tem que fazer, bom, primeiro você vai aqui e agora vamos pegar essa fadinha aqui ai meu Deus do céu, foi expurgado da face da terra e vamos lá para Great Fairy Fontaine, fonte da grande fada porque ela vai ter uma surpresa para você se você for lá na sua forma humana e primeiro, mas antes, tá vendo essa estátua de coruja, mete a espada por que, por que, pra que, vocês vão entender mais para frente na série por que, por que, em que, eu quero que você meter a espada em toda tentar lá no quarto do meu pai mas enfim toda vez que você vê uma estátua de coruja, mete a espada na estátua de coruja por que isso vai ser Vocês vão entender mais pra frente Meu Deus do céu Não Agora sim Agora sim Pronto Agora pegue isso Que é mais um Heart Piece E agora vamos Pra Caverna da Grande Fada Que ela vai Deixar um presentinho pra você Colocar a fadinha Ota É você É você e você Doce jovenzinho Obrigada por devolver Meu corpo a normalidade Só a Grande Fada Chega Ok Mas não é esse presentinho Que ela vai dar E nem E nem pense Em outra coisa Tá bom O presentinho A dela é esse aqui Uma máscara Mais feia do que ela A máscara da Grande Fada Tá gravando Tô Eu vou botar a música A trilha sonora do Shrek Tá bom Coloca aí Shrek é bom Agora bora Voltar pra aquele lugar Onde pegamos A fadinha E bora lá Pronto Chegamos aqui Na fonte E bora lá Tocar a música Do tempo acelerada Que é assim Bom Agora vai ter Esse carinha aqui Você vai querer Falar com ele Disseram que Ele tocava muito alto Quando estava praticando Em meu quarto Ficaram nervosas Agora estou triste Pensarei Em só no Passado Para manter minha mente Ocupada Ah sim Farei isso Querido convidado Há muito tempo Estive numa Empresa De animais Com cachorro E burros Como 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 Porque o animal Porque o homem Também é um animal Todos eram Geniais Mas tinha Uma coisa que eu não gostava Porque o cachorro Era o líder Porque tinha Algo errada Ele vai ficar Se lamentando E tal Ele roubou a máscara Que o cachorro tinha Que era Brayman's Mask Agora Agora Vamos dar um fora De Clock Town E vamos Falar com esse Guardinho Aqui Que vai te Barrar Porque você Porque o Link É uma criança Mas ele Vê que o Link Tem uma espada E deixou Ele passar Enfim Tem gente Que fala Que o Link Tem 5 anos Tem gente Que fala Que esse Link Tem 8 Tem gente Que fala Que ele tem 10 Eu falo Que ele Tem 12 Porque ele Já é bem Maduro Sai daqui E agora Bora Agora Bora lá Lá Pra esse lugar E vamos Tocar Duas vezes A canção Do tempo Três vezes Na verdade De bom Chego Voltamos E agora Bora Bater Mais uma Estátua De coruja E pra que isso Porque Tinha uma rocha Lá E aí Só no Terceiro dia Que a rocha É destruída Então É por isso Que eu Tenho que tocar Três vezes A canção Do tempo Acelerada Ah Essa música Música Do Long Long Ranch Eu não acabei Não Ok O que você vai Querer fazer Ok Vai rolar Essa cuticina Se você Não ficar Perto Daí Vai ficar Todo feliz Só que Não é A pano Que a gente Quer O que A gente Quer mesmo É ir aqui Primeiro Você vai Vai ir Para esta Página Do seu Inventário E vai Pegar Bremen's Mask Agora Vai Agora Essa parte Eu vou ter Que cortar Porque É muito Longa Bom Voltamos Aqui E vocês Estão vendo Que os pintinhos Estão crescendo E virando Cúculos Com as galinhas Virando galinhas E pronto Que que é isso Mãe Pronto Agora Fizemos Os pintinhos Do cara Crescerem E recebemos Esta O capuz De coelho De coelho Ele vai Não é Que você Está pensando Agora E agora Viraram Gauss Agora Eu vou E agora Como recompensa A gente Recebeu Este capuz De coelho Super Fashion E fofo E Vocês Estão vendo Que faz O link Ficar Bem rápido Então A gente Vai usar Este capuz De coelho Durante a série Quando a gente Estiver Com o link Humano Porque Assim Vai Dar uma Agilização A mais De bom Esse foi O nosso Vídeo Espero De mais Que tenham Gostado Se inscreve Se inscreve No canal Ative O sino E até A próxima Fui Tchau